Primeiro tempo do jogo, o placar de 0x0, Sousa correu, bateu de novo, bola tocada, é gol! 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 De Danilo para o São Paulo! Escandego batido no meio da defesa, Alex subiu, Danilo subiu, Danilo subiu Com mais inteligência e tocou de cabeça Cobrada, assalta no comando para Farias, entrou, bateu em gol! 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 Gol do River! Farias, camisa 9 Cobrada, assalta, bola, levamos nada na área, Farias, pois no panto estava livre Girou o rio, gostaria, o CNG coloca o São Paulo na frente, desce Júnior Rolou para Moronso, entrou, bateu em gol! Gol! Do São Paulo! O Bricolor O Bricolor O Bricolor A Moronso A poluição vai por dentro, o sabão vem chegando Sousa xintou, rolou, pra favor, disparou, é gol! Gol, 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 gol do São Paulo O tricolor, do primeira, do sabão E vem outra vez aqui no campo de ataque, o time do Ribeira, a bola sobrou, uma esquerda bateu, é gol! Marcelo Salas, camisa 11 Ele recebeu pela meia esquerda, bateu forte, cruzado, por canto esquerdo de Rogério Ceni E nem comemorou a marca de 39 minutos, a etapa final do jogo, Marcelo Salas, Marcelo Salas, Marcelo Salas